Oi estudantes, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar contigo sobre mitose, um assunto que parece bem difícil, mas na verdade é bem fácil. Vou te ajudar a desvendar os mistérios das divisões celulares. Mas antes disso, não esquece de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal também. Vambora? A mitose é uma divisão celular equacional. Isso quer dizer o que? Que as células filhas terão o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Para que o nosso corpo faz isso? Para várias coisas. Primeiro, para crescimento. A gente começa com uma única célula na nossa vida, que é o zigoto, formado pela união dos espermatoides do óvulo. Para se multiplicar, essa célula vai usar essa divisão celular, a mitose. E ao longo de toda a nossa vida, o crescimento vai ser determinado pelas mitoses que as nossas células fazem. Além disso, a gente também usa essa mitose para renovação tessidual. Por exemplo, as células do nosso intestino estão o tempo todo se renovando. Elas morrem, as camadas mais superficiais da pele dentro do intestino, e elas precisam se renovar. Como que elas fazem isso? Através de divisões mitóticas. Temos também a questão da regeneração e cicatrização. Quando você faz um corte no seu braço, as células que estão ali próximas vão sofrer várias mitoses para tentar fechar esse corte e cicatrizá-lo. E os unicelulares usam essa divisão celular para fazer reprodução. Como, por exemplo, a divisão binária ou cisparidade, que é bem comum em bactérias. Mas, o que acontece na mitose? Antes, não precisa lembrar da questão de como que a célula está na intérfase. Tem um vídeo nosso aqui no canal, que você pode ver aqui no card, explicando tudo sobre a intérfase em maiores detalhes. Mas, vamos dar um resuminho aqui para te entender a mitose. Na intérfase, uma célula, sempre 2N, porque a célula diploide no nosso corpo, as células que não são células sexuais, vão ser sempre 2N. Ela vai estar com um núcleo, parece um macarrãozinho, todo desfiado. Quando a gente olha no microscópio óptico, a célula colorida por um corante, a gente vai ver só uma mancha bem densa no meio da célula. Como é que está esse DNA? Está na fórmula que a gente chama de cromatina. E esse DNA, ele vai ter somente um fiozinho para cada um dos 46 cromossomos que a gente tem. Só que, durante a fase S da intérfase, a gente vai ter uma duplicação total dos nossos cromossomos. A gente vai ter cópias de todos eles. Por quê? Porque quando a célula entra em fase S, ela deu o start para começar uma divisão celular. E para ela fazer uma divisão celular, ela precisa copiar o seu DNA, já que as células filhas resultantes da sua divisão celular vão precisar receber uma cópia de todo o DNA daquela célula. E na fase G2, logo após a fase S, a célula vai fazer toda a duplicação de organelas e de algumas estruturas, e principalmente produção de ATP, porque precisa ter bastante energia para a célula fazer a divisão mitótica. Como é só a mitose? A gente divide a mitose em quatro fases que tem aqueles nomezinhos escritos sempre, e fica apavorado por causa disso. Mas é tranquilo, vamos lá. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que acontece na prófase? Na prófase, a célula vai ter um rompimento, primeiramente, da carioteca. O que é a carioteca? Aquela membrana que delimita o núcleo. Ao mesmo tempo, a gente vai ter o DNA que estava todo na forma de macarrãozinho, se espiralizando. Por que ele se espiraliza? Porque isso facilita a distribuição de cópias de DNA para cada uma das células filhas. É mais organizado. Então, ele vai se espiralizar, formando os cromossominhos, como a gente está acostumado a ver. E, ao mesmo tempo, também nós temos a migração dos centríolos em direção aos polos da célula. Por que eles vão migrar? Porque eles vão servir como base dos cabinhos de guerra, que são os fusos de divisão mitótica. Esses fusos, eles vão grudar um de cada lado do cromossomo. Vão se ligar a cada uma das cromátides irmãs, ou seja, das cópias de DNA daquele cromossomo. Depois, nós vamos, então, para a metáfase. Na metáfase, os cromossomos já ligados aos seus fusos vão ser organizados bem no meio da célula. Numa região que a gente chama de placa metafásica. É bem claro esse momento, porque o DNA, nessa divisão, nessa parte da divisão, ele está com a sua máxima espiralização. Ele está super condensado. Então, geralmente, quando a gente faz foto de cariódico para algum exame genético, a gente bate foto da célula nessa fase. Porque é onde os cromossomos estão mais arrumadinhos, mais claros, mais definidos. Passou pela metáfase, então, a gente vai para a anáfase. O que é a anáfase? A anáfase é a divisão, a separação das cromátides irmãs. Então, eu tinha um cromossomo formado por duas perninhas, duas cromátides, duas cópias do DNA, e ele vai se separar, puxado pelos fusos, que vão levar eles para direções opostas, para os polos da célula. E, por fim, nós vamos ter a telófase. Na telófase, a gente vai finalizar vários processos. Os cromossomos vão começar a desespiralizar, vai formar novamente a carioteca, e vai acontecer a chamada citocinese, que é a finalização da divisão celular. Na citocinese, eu tenho a divisão do citoplasma juntamente com a membrana. Em células animais, a divisão vai ser como eu desenhei aqui, de fora para dentro, centrípeda. Agora, nas células vegetais, como elas têm parede celular e elas ficam bem durinhas, não é possível fazer essa divisão celular desse jeito aqui, essa citocinese. Então, a divisão celular vai ser centrífuga. Formam-se vesículas no meio da célula, que vão dividindo ela do centro, de dentro, para fora. E, por fim, eu tenho aqui a formação de duas células filhas. Lembra, o mais importante que eu quis saber da dimitose é que ela vai formar células filhas geneticamente iguais às células-mãe. Elas vão ser um pouquinho menores, com menos organelas, menos citoplasma, porque a gente dividiu uma célula grande em duas. Porém, o DNA, o seu núcleo, vai ser exatamente igual ao núcleo que deu origem a elas. Então, é isso. Sobre mitose, esse resumo já vai te ajudar bastante. Se tiveres alguma dúvida, não esquece de deixar nos comentários que eu posso responder para te ajudar. E também, não esquece de ver a nossa aula escrita aqui na descrição do vídeo. Também fica ligado que, nos próximos dias, a gente vai lançar também um vídeo sobre meiose, que é outra divisão celular super importante para te gabaritar o Enem e os vestibulares. Um beijo para ti!